Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso passeio vai ser um pouco mais longe. Nós vamos passear pela cidade de Nottingham, na Inglaterra. Nottingham fica localizada no centro da Inglaterra, mais ou menos uns 200 quilômetros de Londres. Tem em torno de uns 300 mil habitantes e muita cultura e muita história. Você já deve ter ouvido falar do personagem Robin Hood, né? Pois é, pois Nottingham é famosa pela lenda de Robin Hood, o fora da lei, que roubava dos ricos para dar para os pobres, né? A história dele está ligada à cidade e à floresta de Sherwood, como mostrava nos filmes, né? E essa famosa floresta é onde os homens e Robin Hood se escondiam, é um atrativo turístico hoje. Tem trilhas para caminhadas, é um lugar... Para quem gosta da natureza, é top. Nottingham possui também o castelo, o castelo de Nottingham, que é do século XI. E hoje tem um museu e oferece vistas panorâmicas para a cidade, muito bonitas, por sinal. Outro local para visitar, gente, é Old Trip to Jerusalem. Esse pub, é um pub, ele foi criado em 1189 e é considerado um dos mais antigos da Inglaterra. Fala-se que foi um ponto de passagem para as cruzadas, quando os peregrinos paravam ali para descansar e se alimentar, antes de seguir para Jerusalém. Então, esse pub é muito histórico e vale a pena conhecer. Tudo isso deixa a cidade, assim, como um ponto turístico bem importante e, com certeza, vale a pena conhecer um pouco mais, né? Então, vamos passear pelas ruas da cidade e ver por que Nottingham é essa cidade fascinante para explorar. Que tem arquitetura antiga, arquitetura moderna, tudo ao mesmo tempo. E, de antemão, já agradeço a Débora e o Frank por ter mandado essas imagens para a gente fazer um vídeo aqui no Brasil e compartilhar com vocês, tá, pessoal? Grande abraço, espero que vocês gostem. E, de antemão, já agradeço a vocês, tá, pessoal? E, de antemão, já agradeço a vocês, tá, pessoal? E, de antemão, já agradeço a vocês, tá, pessoal? E, de antemão, já agradeço a vocês, tá, pessoal? E, de antemão, já agradeço a vocês, tá, pessoal? E, de antemão, já agradeço a vocês, tá, pessoal? E, de antemão, já agradeço a vocês, tá, pessoal? E, de antemão, já agradeço a vocês, tá, pessoal? E, de antemão, já agradeço a vocês, tá, pessoal? E, de antemão, já agradeço a vocês, tá, pessoal? E, de antemão, já agradeço a vocês, tá, pessoal? Se inscreva no canal 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 E aí E aí